Seu Antônio mora no residencial de La Penha há 17 anos. Ele conta que nesta época do ano, a poeira toma conta das casas. Muito difícil porque nós não temos o prazer de sair para poder pegar um ônibus, se for possível sair com o nosso carro, não tenho nem alegria, porque é só poeira. Quando é no tempo de poeira, é poeira. Quando é no tempo de chuva, é chuva, é lama. Aí não tem como, é muito difícil. Promessa nós temos muito, mas cumprir com o prometido é difícil. Colocar roupas lavadas no varal, nem pensar. Roupa se você botar no sol agora, você já tem que correr e tirar, porque quando você tirar ela já está toda amarelinha de novo de poeira. Seu Galber diz que a espera pelo asfalto já dura vários anos. Todo ano é promessa deles que vai asfaltar e todo ano político é isso aí, é moeda de troca mesmo, que eles usam isso aí para estar tirando voto da população, da população tão sofrida aqui, que espera com muita ansia esse asfalto aqui no setor. O residencial da La Penha existe há 20 anos. A região tem casas boas e novas, mas o asfalto ainda não chegou por aqui. A população reclama do abandono e também da falta de segurança. Segundo os moradores, roubos e furtos acontecem a qualquer hora do dia. O pedreiro Edmilson pagou o IPTU deste ano em dia. Ele está revoltado porque não tem visto o retorno. Para piorar, Edmilson conta que há poucos dias foi mais uma vítima dos bandidos. Enquanto ele trabalhava, a casa foi arrombada. Os criminosos levaram eletrodomésticos, móveis e até a carne que ele tinha comprado para o feriado. Era uma carne do feriado que a gente estava preparando que ia chegar um polvo da gente, aqui de perto, o DF. Então, eles já tinham encomendado. Inclusive, eu tinha dito que ficaria por minha responsabilidade. Pegaram toda essa carne, um pouco das compras do mês, inclusive a minha comida que eu ia chegar a almoçar. Eles chegaram e derramaram em frente à geladeira. A história da dona Osmerina é para deixar qualquer um indignado. Recentemente, a mãe dela morreu. Enquanto foi ao velório no interior, a casa dela também foi arrombada. Dá um parque na gente tão grande, vontade de chorar, mudar daqui, porque aqui não existe. Não tem segurança aqui.